Um e-commerce, pode fazer copy? Pode, pode fazer copy. A Polishop é um exemplo grande. Eles são uma máquina de copy. A Polishop é uma máquina de copy. Nossa, a Polishop é absurda, absurda. Eu fico chocado porque eles importaram esse modelo dos Estados Unidos, aqueles infomercials. Eu adoro, eu vou para os Estados Unidos, chega de madrugada, eu fico só assistindo. Porque é uma tese do outro. E tudo produto inovador, sempre tem alguma coisa diferente. E uma promessa muito forte. Muito louco, é de tudo. Aí tem desde cara chegando com um carrão em uma mansão atrás. E as ofertas, as promessas são ótimas. A ligue para pegar um negócio de graça. Mas aí você sabe que se você ligar, ele vai tentar te vender alguma coisa. Então eles são muito engenhosos. E a Polishop faz isso muito bem. Eu lembro de uma calça que ela tinha que ajudava na celulite. Que era um material que ajudava. Para drenar, né? Era um maluco. O Web Toner. Tinha o Web Toner também. Que era o negócio para... Que era um eletromagnético ali. Verdade. Eu lembro do... A gente falou bastante promessa, né? E aí a gente estava falando da Polishop, assim. Eu lembro do... Tinha um grill que eles vendiam. O George Forman. O George Forman. E aí, cara... Poxa, eles não estavam... Eles vendiam o grill. Só que qual era a promessa, né? Era, poxa, você vai fazer os alimentos sem óleo. Ele escorre o óleo. E aí você vai ter uma qualidade de vida melhor. Você vai emagrecer. Então, a promessa, ela não estava, né? Necessariamente ali no produto. Ela estava na transformação. No que o produto ia trazer. E o melhor da Polishop é que como era vídeo, eles são muito bons também na demonstração. Sim. Então, você via o óleo caindo, assim. Aí a pessoa... Eu lembro que eles pegavam um copo, assim, né? E falavam... Isso aqui era tudo que você tirou de óleo. Ia consumir. Ia consumir. Agora você não vai consumir. Você vai... Caralho, eu ia tomar muito óleo. Imagina num ano. Imagina num ano. Muito louco isso. O que eles... Eles trazem pro material. A minha mãe comprava tudo. Tudo. Não, ela era a cliente ideal da... O cara da copa ficava feliz quando ela comprava lá. Nossa, assim, o... Meus pais compraram uma vez. Nossa, aí foi engraçado. Que eles queriam limpar o sofá, lavar o sofá. E tinha o vaporino. Acho que era isso o nome. Que aí você passava, assim, no sofá e tirava a sujeira. Mas na propaganda, assim, você passava, gente... Aí ele mostrava metade sujo e metade limpo com o vaporino. Você fala, caraca, meu sofá novo. Né? E meus pais compraram. Não era bem assim, né? Não era. Você tinha que ficar... É. Se eu engano, assim, tal. Mas... É isso. A promessa, né? Você quer um negócio mais fácil do que isso? Não, o melhor era que o George Foreman... Ele era gordo, ele não era. Era. E, tipo, a promessa era que tinha que comprar um negócio. O grill ia pegar. E a galera não tava nem aí, né? Não, queria o grill. Foi um sucesso enorme ali. A compra era muito boa, né? É, eu comprei o Air Fryer. Air Fryer. Porque o cara falou que tinha uma tecnologia de estrela. Que aí o vento saia, assim, girando e pegava no interior do alimento. E aí você vê o vídeo, eles fazem o vento andando no formato de... Então, é legal isso até pra gente usar no mercado mesmo, né? É tornar visual, né? E eles falam assim, ah, você pode comprar de outra marca. Mas o nosso é o único que tem a tecnologia. E tem o nome, né? A tecnologia. Sim. Ai, que é o que faz isso aí e tal. E você fica, ó... Você compra... É o mecanismo. É o mecanismo único. Isso aí. Gente do céu. Polishop é uma escola. A Magazine Luiza tá perdendo dinheiro, porque eu nunca vi eles fazendo. É, e... Colocar vídeo, às vezes, no e-commerce também. Aham. Funciona super bem. Muita filhada tá vendendo bastante com aqueles vídeos usando o produto. Né? Então, uns descascadores mágicos, uns... Uns vaguinho louco, assim, né? Aqueles vídeos bem orgânicos, né? Isso. Olha isso aqui, gente. Não sei o quê, Tchum. Aí você fala, caraca, clique no link e compra. Aí o negócio é 50 pila. Pronto. Aí você compra. E aí o vídeo viraliza. Quando você vê 50, 5 mil, 50 mil, 500 mil... E aí... E aí o vídeo... Obrigado.